Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo gás. Estou hoje em mais um dia no CS GONET. Estamos com R$900. Vamos abrir muitas caixinhas. Hoje aqui, pessoal, vende tudo que tinha no inventário. E, manos, temos novas caixas aí. Chegou a Blood Blood aí. Temos aí algumas caixas novas. E hoje vamos abrir a Blood Blood aí. Vamos abrir uns R$500 dela. Quem sabe a gente abre R$900? E vamos ver como que tá a nova caixinha aí, que só tem skin vermelhinha praticamente, cara. Muito top essa caixinha. Eu gostei dela. Gosto de skin vermelhas. E parece ser uma caixa interessante. Vamos ver aí se, desses R$900 aí, quantos que ela dá pra gente, né? 40% ela tem que devolver pelo menos uns R$700 e pouco. Então, vamos ver aí, né? 40% de bônus do código C4. Crizo Web, Muertos. Eita, por enquanto bem ruim, velho. Por enquanto só prejuízo. Agora lá, vamos ver. Blood Sport, Crizo Web. 12,64. Por enquanto nada bom. Vamos lá. Bora. Ruim de novo. Por enquanto a caixinha tá deixando bastante a desejar, hein? Será que vai ser uma das primeiras caixinhas ruins nessa semana aí que a gente tese nesse mês, né? Todas as caixinhas que a gente testou por enquanto ela é bem boa. Essa aí tá parecendo que vai deixar a desejar. Vamos ver. Ó, pegamos a Headline, uma Traidor, uma Duality, 55, só que a gente gastou... É, pagou. Tirando o bônus ali, pagou. Top. Headline, Blood Tiger, 43,93. Profit, quase o dobro em cima do bônus. Parece que de 10 vezes ela tá dando bom. Vamos continuar aí. De 10 vezes ela tá dando bom. Vamos continuar. Quem sabe a gente consegue uma faca. Ah, essa daí deu ruim. 32,58. Perdemos uns 10 dólares. Vamos ver. Mais um ruim. Vamos 5 vezes no modo rápido. Hemoglobina, 10,20. Gastamos 29, prejuízo de uns 2 dólares. 62, gastamos 58, Profit. Beleza. Parece que por enquanto só deu bom de 10x. Parece que é uma caixa pra arriscar 10 vezes ela mesmo, cara. De menos vezes ela só deu ruim. Isso pode ser um xizinho aí pra essa caixa, velho. 41 tirando o bônus ali, se pagou. Pode ser um xizinho pra essa caixa. Porque caixas assim são bem arriscadas. Tá ligado? Tem caixas bem melhores, mesmo preço. Com skin mais bonitas. Então, não sei se tem muito porquê arriscar nessa caixa. A não ser que tenha alguma skin que você quer muito ganhar aqui. Ou você quer tentar sorte nela. Ó, 10x. Ela tá dando bom, cara. Tá com uma porcentagem boa de dar bom. Tá em 10x. Headline, mais um Profit. Duas Headlines, cara. É uma Duality ainda. Ó lá. 120 mais do que o dobro, cara. 10x. Pelo jeito essa caixinha aqui foi feita pra abrir 10x. E aí a CrisonWeb passando ali, filho. 32, prejuízo. Perdemos alguns dólares. 42, pagou. Tiramos 40% paga. 134, vamos ver. Hemoglobina. Hemoglobina. Code Head, pagou. Tirou uns 40% de novo. Então tá safe. Vamos ver aqui agora. Code Head. Quase veio a faca. Hemoglobina. Acho que pagou. 58, pagou. Sim, em cima. Profit com bônus. E vamos às 10 aí. E faca, 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 faca. Não, mas eu como cara quase veio a minha computadora de jungle, cara. Skinzinha cara. 38, tiramos 40% ali. Acho que você pagou. Vamos descobrir agora. Vamos ver aqui. C4. Se eu depositar 38, eu teria não. Então são 43. É. 41. Manos. Code Head, C4. Tinha 900 no começo. Se eu depositar 650, 340 eu teria 900 ali. Sobrou 4. Então tenho 796, 800, 900 virou 800, cara. Perdemos 100 dólares de bônus. Mesmo a caixa não ter dado muito bom no começo. No 10X ela deu bastante profit. Então é uma caixa aprovada se você for abrir bastante, cara. Porque pra mim ela só deu bom abrir de 10. É isso. Nova caixinha aí. Bloodbud no CSGonet. Comenta aí se tem uma caixinha que acontece. Vou testar todas aí. E é isso então, guys. Valeu. Falou. Fui. Fui.